O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais. Com ele é possível integrar as informações ambientais das propriedades e de posses rurais, compondo a Base Nacional de Dados para Controle, Monitoramento, Planejamento Ambiental e Econômico. O último boletim do Serviço Florestal registrou que no final de 2021, 6 milhões e 480 mil propriedades foram declaradas no cadastro. O diretor de regularização ambiental do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Francisco Adrien, explica a importância do Cadastro Ambiental Rural. O CAR é o principal instrumento hoje de implementação do Código Florestal, é certamente a maior ferramenta que o Brasil tem hoje de gestão territorial e de acompanhamento da regularidade ambiental das propriedades rurais. O Cadastro Ambiental é uma certidão de regularidade que abrange imóveis rurais, territórios de povos tradicionais e assentamentos da reforma agrária. Além de garantir áreas de preservação, prevenir e combater o desmatamento, o registro traz uma série de benefícios para o pequeno produtor, como segurança jurídica e acesso a linhas de crédito do governo. Coordenado pelo Ministério da Agricultura, o cadastro facilita a obtenção de licenças ambientais pelo proprietário rural. Segundo o diretor de regularização ambiental do Ministério da Agricultura, João Francisco Adrien, o Serviço Florestal Brasileiro já trabalha na análise dos dados informados pelos produtores rurais que fizeram o cadastro. Hoje nós temos mais de 6,4 milhões de imóveis rurais que fizeram adesão ao Cadastro Ambiental Rural, perfazendo mais de 600 milhões de hectares. Lembrando que o CAR é declaratório e, portanto, a análise desse cadastro, a qualificação desses dados é fundamental. O produtor rural que tiver o seu CAR analisado terá toda a recomendação de como se adequar à legislação, bem como fazer a sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que é a etapa seguinte para efetiva regularização, tendo em vista o Código Florestal. O proprietário não cadastrado poderá sofrer sanções como advertências ou multas, além de não poder obter autorização ambiental ou crédito rural. O cadastro é feito pela internet no endereço car.gov.br. Reportagem Cleide Lopes